Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão aqui no canal da Rara Lembranças. Meu nome é Elaine e a videoaula de hoje vai ser revestindo uma tampa com renda, tá bom? A caixa eu já fiz. É uma caixa para presentear, tá? Olha que graça que ficou, gente! Olha que mimo! Muito bonita, né? Aqui eu faço a toalha, eu mando bordar e faço o barrado. Essa anjinha de feltro não sou eu que faço, tá bom, pessoal? Porque se eu soubesse fazer, eu ensinava vocês. Mas não sou eu que faço. Eu tenho uma moça que eu encomendo e ela faz pra mim a quantidade que eu precisar. A mesma coisa é esse sabonete. Não sou eu que faço. Eu compro de uma outra moça pra colocar nas minhas caixas, ok? Mas olha que bonita que ela ficou. Ela é toda revestida em renda também. Eu já fiz uma caixa dessa e eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês poderem ver depois como eu fiz, ok? Então, vamos lá. O tamanho dessa tampa é 20 por 20 centímetros, tá? Eu já cortei a minha renda aqui. O tamanho que eu cortei essa renda é o tamanho 27 por 27 centímetros. Caso depois vocês tenham dúvidas ou queiram saber o tamanho, já estão aí sabendo, tá bom? É uma renda 27 por 27 centímetros. Então, vamos lá. Agora, eu vou passar a cola branca aqui pra gente começar a revestir, tá? Eu vou passar. Quando já tiver terminado de passar, eu mostro pra vocês. Pronto. Já passei aqui a cola em tudo. Minha filha tá aí mostrando pra vocês. Agora, eu vou pegar a minha renda, coloco aqui, tendo a certeza que vai sobrar um pouquinho aqui também, pra depois a gente fazer o acabamento, ó. Passa a mão, subleve, tá? Estica um pouquinho. Peraí, gente. Olha como tinha sujeirinha na renda. Tem que tirar, né? Porque senão fica feio, tá? Ó. Pronto. Agora, a gente vai ter que esperar um pouquinho, porque tem que secar, tá? Pra depois a gente começar a passar aqui a cola nas laterais. Pessoal, já passei a cola aqui, tá bom? Pra ir adiantando. Então, ó. Passou a cola. É só virar. Ó. Vai esticando. E nós vamos fazer a mesma coisa ali do outro lado, tá? Não tem erro. Dos quatro lados, nós vamos ter que fazer isso. Passou a cola, puxa e espera um pouco pra ir colando. Mas, enquanto aqui vai colando, nós vamos adiantar essa outra parte aqui. Por quê? Nesse detalhe da tampa... Deixa eu colocar aqui pra secar, tá? Peraí aqui. Ó, ali já tá secando. O que nós vamos fazer? Aqui, ó. Esse detalhe, eu vou revestir ele em tecido. Esse é um tricoline 100% algodão branco. Ele tem umas florzinhas bem pequenininhas. Eu não sei se dá pra ver. Deu pra ver, filha? É? Minha filha falou que deu pra ver. Por quê? Essa inicial, ela vai ser dourada e ela vai ficar aqui no meio. Olha, bem bonito, né? Então, vamos lá. Ali ainda tem que tentar de dourar. Quanto é isso... Ah, deixa eu explicar. Isso aqui é um papel. Papel não, gente. Como fala? Um isopor. É um prato de isopor. Deixa eu pegar aqui pra me mostrar pra vocês como que eu fiz. Gente, olha. É um prato desse jeito, de isopor, literalmente. Geralmente, eu tenho aqui um molde. Deixa eu ver aqui. Olha, esse molde, ele tem 12,5 cm de circunferência, tá bom? Então, o que eu faço? Coloco aqui, risco, né? Ao redor todo aqui, ó. Desse jeitinho. E depois, recorto. Ó, minha filha tá aí mostrando pra vocês. Recorta bem direitinho. Depois que você tiver recortado, ele vai ficar desse jeito aqui. O meu eu já adiantei pra ir ganhando tempo, tá? Então, ó. Feito isso, nós vamos passar a cola aqui em tudo pra pegar o nosso tecido e colar. Gente, esse tecido, ele não precisa passar termonina, tá bom? Porque depois nós vamos fazer um acabamento aqui ao redor. É tão levinho que tá escorregando. Nós vamos fazer um acabamento ao redor aqui. Então, não vai ter perigo desse tecido, ele ficar desfiando. Então, por isso que não há a necessidade de se passar termolina, tá? Então, é isso. Só passa bem a cola. Depois nós vamos esperar aí um minutinho e vim já com o nosso tecido. Pronto, pessoal. Esperamos aqui cerca de um minutinho, né? Agora, vamos pegar o nosso tecido, coloca aqui e vai esticando o tecido, tá bom? Ó, desse jeitinho aqui. Pronto, tá ótimo, sim. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar um pouquinho só maior do que a circunferência, ó. Tá vendo? Cerca de dois milímetros, mais ou menos. Porque depois nós vamos colar isso aqui na lateral. Do próprio prato aqui, né? Desse pedaço do prato, no caso, no próprio isopor. Ó, cortem. E depois que tiver cortado, vocês vão passar a cola ao redor tudo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra depois a gente já deixar pronto pra colar na tampa. Ó, passa a cola assim. Ao redor inteiro, vocês vão precisar fazer isso. E depois esperar cerca de um minuto, um minuto e meio, antes de começar a colar. Pronto, pessoal. Agora que já deu tempo, eu esperei, ó. Agora, é só a gente ir apertando aqui na lateral. Vai girando. Até ter certeza que ficou bem coladinho, tá? Esses excessos, às vezes, que vai ficar aqui... Deixa eu pegar minha tesoura pequenininha. A gente corta. Não deixa, pra isso não atrapalhar na hora que nós formos colar lá na nossa tampa, tá bom? Então, tire. Continue apertando. Ao redor todo. É sempre bom usar uma tesourinha pequena. Uma que vocês já tem aí mesmo. Que aí fica melhor pra cortar. Pronto. Cortei tudo. Tá? Agora eu aperto novamente. Pra ter certeza que colou tudinho. Ó, já colou. Tá ótimo. Deixa ali. Olha, eu já colei tanto esse lado, né? Que vocês viram. Quanto esse aqui também, pra ir adiantando. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar a cola deste outro lado aqui, pra já cortarmos ali o cantinho, ok? Então, ó. Puxa assim. Pra vocês poderem passar a cola aqui desse lado. Tá? Vou mostrar esse lado, aí depois eu vou fazer o outro. Porque aí vocês já sabem que o outro lado vai ser igualzinho a esse aqui. Ó. Passa bem a cola, uma boa quantidade. Puxa aqui, ó. Desse jeitinho. Tá? Ó. Minha filha tá aí mostrando pra vocês. E agora nós vamos cortar o cantinho. Vocês estão vendo? Olha, ele tá desse jeito aqui. Né? Ainda não foi cortado. Nós vamos cortar aqui. Pra essas duas pontas ficarem bem certinhas e unidas. A mesma coisa deste lado. Ó. Feito isso. Vamos pegar um pouco de cola. E vamos passar neste cantinho. Pra fazer o acabamento das duas pontas de renda, ó. Fiz isso ali e vou fazer deste lado também. Não se preocupem se ficar um excesso de cola desse jeito. Porque depois que a cola secar, ela vai ficar transparente e não vai aparecer, tá bom? Então, agora eu vou fazer desse outro lado. E depois eu volto com vocês pra nós finalizarmos aqui embaixo. E começarmos a decoração da tampa. Pessoal, eu já colei os outros lados, tá bom? Do mesmo jeitinho que eu mostrei pra vocês. Opa. Coloquei aqui pra secar. Pra não correr risco de soltar aqui as pontinhas. Então, eu sempre coloco assim em cima de alguma tinta pra secar. Agora que secou, o que nós vamos fazer? Nós vamos já colar essa renda aqui pra parte de dentro, tá? Eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Primeiro, ó, eu vou cortar. Vou cortar essa renda na largura mais ou menos aqui, olha, da voltinha aqui da caixa, tá bom? Então, nós vamos cortar de fora a fora, desse jeito, pra depois começar a colar, tá? Ó, tem que cortar bem fininho mesmo, igual minha filha tá mostrando aí pra vocês, pra depois vocês colarem, ok? Então, ó, depois que vocês cortaram, nós vamos passar a cola. Vou fazer num lado, ok? Depois dos outros lados, vocês já sabem porque viu aqui o primeiro lado, ó. Então, vai passar a cola. De fora a fora. Tá? Aí, agora, o que nós vamos fazer? Vamos empurrar assim. Todo o excesso de renda que ainda ficar, depois que você fizer isso, aí vocês cortam pra deixar ela o mais reta possível, ok? Ah, e eu até esqueci de falar, essa caixa aqui é aquela que nós pintamos na nossa primeira vídeo-aula da série Pintando com a Pistola Pulverizadora, ok? Se vocês não assistiram a esta aula, eu vou deixar aí no link a descrição para que vocês possam assistir e ver como que nós pintamos essa caixa, deixando ela tão branquinha desse jeito, tá? Pronto, gente, olha isso que vocês vão fazer. Excesso, corta. Pra ficar desse jeitinho, ó. Minha filha vai procurar mostrar aí de perto, não sei se vai aparecer, porque a renda é branca. A caixa também é branca, mas, olha, tem que ficar assim, o mais certinho possível, tá bom? Então, agora, eu vou fazer nos outros três lados. Assim que eu acabar, nós já vamos começar a decorar a parte aqui de cima da tampa. Pronto. Fiz já os outros três lados, tá bom? Como vocês podem ver, fiz igualzinho, eu mostrei o primeiro lado aqui pra você. Minha filha tá mostrando pra vocês os cantinhos, como que ficou, tá vendo? Então, é só se repetir o processo nos todos os lados. Feito isso, o que que nós vamos fazer? Nós vamos agora colar aqui, olha, a nossa... Nosso detalhe aqui do meio da nossa tampa, ok? Então, antes disso, vai entrar também esse ingente aqui, esse alamares, né? Então, o que que nós vamos fazer? Vamos primeiro pegar a régua e calcular o meio. Ó. 21 por 21 dá 10,5, exatamente onde ele está. O que que nós vamos fazer? Vamos passar uma cola aqui, assim, ó. Uma boa quantidade de cola pra colarmos. Ó, faz um pouco assim pra ter certeza, tá? Que pegou nele todo. E peraí que nós já vamos conferir, ó, pra ver se tá no meio certo. Porque é, não pode colocar o detalhe errado, né? Ó, 10. Hum, tem que chegar um pouquinho mais pra cá. Então, passa mais cola aqui, ó. E chega ele mais pra cá. Feito isso, ó. Deixa eu ver aqui, 10 e 3. 10 e 3, certinho. Agora que nós já colamos aqui o nosso ingente, o que que nós vamos fazer? Vamos também passar uma boa quantidade de cola aqui no nosso detalhe do meio. Gente, esse detalhe do meio eu faço com esse isopor, né? Que é o prato, como vocês viram que eu corto. Porque eu acho bem prático. Ele já é branco, ele é fininho, ele dá essa sensação, assim, de maciez. Mas se vocês desejarem usar um MDF ou tiverem uma outra ideia, fiquem à vontade, tá bom? Aqui é só pra vocês terem uma noção. É a forma que eu faço. Mas se vocês têm uma outra forma de fazer, pode fazer também, tá? Então, ó, passei aí uma boa quantidade de cola. O que que nós vamos fazer? Nós vamos trazer aqui para o meio da nossa caixa, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Deixa eu puxar um pouquinho mais, que aqui ainda vai entrar outros detalhes. Se não, não dá. Nós precisamos conferir se todos os lados estão da mesma largura. Então, ó, aqui tem 3.6. Eu confiro todos os lados. Aqui já tem quatro. Tem que chegar um pouquinho mais pra cá. Pronto. 3.8. 3.8. E aqui. Deixa eu ver. Isso. 3.8. Agora que eu sei que tá bem certo, eu vou pegar a minha tinta branca, tá? Aqui, junto com a minha rega, eu coloco aqui e coloco aqui pra secar. Nós vamos esperar cerca de uns 5 minutinhos até colar bem pra virmos finalizando aqui ao redor. Pessoal, já secou aqui, tá? Deixei aqueles 5 minutinhos como eu mostrei pra vocês, tá? E pra adiantando, eu passei a cola aqui ao redor. Ó, minha filha mostrou aí a quantidade, né? É uma quantidade que seja suficiente pra colarmos este cordão aqui, tá bom? Tô cortando aqui a pontinha. Vai ficar uma pontinha bem bonitinha. E, ó, o que que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui com esse cordão bem na lateral aqui, ó, nesse meinho, tá? E o que que nós vamos fazer? Nós vamos colar ele aqui, olha, ao redor, tudo. Vai girando, colando, sobe leve, não puxe, porque se vocês puxarem, ele vai soltar antes mesmo de ter colado, tá? Então, ó, colem até encontrar aqui. Gente, olha como fica bonito, fica tão delicado, é um acabamento maravilhoso. Ó, corta agora, tá? Tá? Confira se vocês cortaram certo. Ó, o meu aqui deu certinho. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou cortar, cortar não, vou passar novamente a cola aqui ao redor. Vou esperar um pouquinho, porque nós vamos colocar agora essas pérolas. Essas pérolas a gente compra no metro, tá bom? Em lojas de armarinhos, o mesmo lugar que você vai comprar esse cordão, o mesmo lugar que você vai comprar o alamares, tá bom? Porque nós vamos colar aqui agora. Só que eu vou passar a cola, vou deixar aqui descansando uns cinco minutinhos pra depois colar rápido. E nós vamos fazer o acabamento das pérolas e desse cordão com um lacinho aqui, tá bom? Deixa eu já mostrar pra vocês como que eu faço este lacinho. Eu preciso de uma fita cetim número três, tá? O tamanho dessa fita é 25 centímetros. Então, o que que vocês vão fazer? Ó, vou tentar mostrar aqui pra vocês, pra você que não sabe fazer, aprende. Vocês vão dobrar assim, tá? Desse jeitinho aqui e desse outro. Procure dobrar lados iguais, ok? Feito isso, gira e vai passar aqui por dentro, tá? Passou por dentro, puxa aqui. Puxou, agora você vai começar a acertar esse laço até ele ficar bem bonito. Vai ajeitando, puxando. Puxa, paciência, gente. Esse lacinho, ele requer paciência. Muita calma nessa, ó. E você vai fazendo isso. Até ver que ele tá ficando bonito, que o meu aqui não ficou bonito, no caso. Vou ter que fazer de novo. Eu acho que é porque eu tô tentando, tô fazendo devagar, eu ainda tô olhando aí na câmera, junto com a minha filha, pra ver se tá certo. Vamos de novo. Dobrei. Repetiu o processo. Virou. Puxei. Agora a gente começa a acertar de novo. É um laço que fica bonito, mas é um pouquinho enjoadinho de fazer. Mas agora vai, ó. Vai puxando. Acertando. E se acontecer como o meu, de primeira não foi, não tem problema. Desmancha e faz de novo, tá bom? Ó, agora o meu tá tomando forma. Vocês viram? Ai, que bonitinho, gente. Ó, perfeito. O que que nós vamos fazer? Vamos cortar aqui, tá? E aqui também. Aí a perninha, esse tanto aqui da perninha, fica a seu critério. Se você quiser maior, deixa. Se você quiser menor, não tem problema também, tá bom? Aqui eu cortei, ou as duas, procura cortar de uma forma igual, essas duas perninhas, tá? Pra elas ficarem no mesmo tamanho. Depois disso, vocês queimam essa pontinha, pra ela não ficar desfiando. Eu queimo na vela mesmo, mas você pode queimar no isqueiro, ou da maneira que você esteja acostumado. Queimou, essa minha aqui, ela já tá pronta, eu já queimei, e daqui a pouco eu vou colocar ali. Então, agora vocês já sabem como fazer o laço. Então, aqui, o que que nós vamos fazer agora? Deixa eu mostrar pelo menos um pouquinho. Vamos passar a cola ao redor. Vou passar aqui e já mostro aí pra vocês. Ao redor todo. Nós estamos quase acabando a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês estejam gostando das dicas. Se vocês estiverem gostando, deixe o like de vocês, deixe o comentário aí. É muito importante o comentário de vocês aí pra mim, tá bom? Pronto, gente. Eu vou ter que fazer isso aqui ao redor todo. Olha, filha, mostra por gentileza. Tá vendo? Vocês vão ter que passar uma boa quantidade de cola ao redor tudo pra nós colocarmos as pérolas, tá bom? Aquele cordão de pérolas. Vou passar tudinho aqui e já volto. Pessoal, já terminei de passar aqui a cola. Esperei alguns minutinhos, esperei dois minutinhos. Vou até retocar aqui um pouquinho, porque parece que ficou faltando um pouquinho aqui. Porque a renda, como ela tem esses buraquinhos, acaba que a cola desce. Então, você sempre verifica pra ver se nenhum lugar tá sem cola. Se tiver faltando, você retoca um pouquinho, tá bom? Então, agora, o que que nós vamos fazer? Mesma coisa, ó. Coloquei aqui, bem onde tava o cordão, ali onde eu comecei. Vou fazer a mesma coisa. Sobe leve, sem puxar. Porque se puxar, vai soltar. Ó. Pronto. Vai até aqui. E veja onde você vai precisar recortar. Aqui, ó. Vou ter que cortar aqui. Corto. E... Trago pra cá. Ó. Tá vendo? Mas tá vendo que parece que ainda ficou um pouquinho maior aqui, ó. Não tá encontrando direito? Nesse caso, eu vou cortar mais uma dessa bolinha aqui de pérolas, tá? Ó. E vou fazer assim. Aí, eu dou uma apertadinha pra ver se elas se encontram o máximo possível. E lembrando que aqui vai entrar o lacinho que nós acabamos de fazer. Então, nós não vamos deixar aparecer que tá faltando nenhum, né? Então, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar agora a nossa cola de silicone. E vamos passar aqui uma boa quantidade. Aqui, ó. Tanto em cima do cordão, quanto das pérolas aqui, ó. Tá bom? Passei. Vamos pegar o nosso lacinho delicadinho. Gente, eu vou ter que virar agora um pouquinho pra mim, senão eu colo esse laço torto. Pera aí que eu já mostro pra vocês, tá bom? Ó. Pronto. Por quê? Aqui, ó. Vocês vão ver que nem vai dar pra ver o encontro. Nem do... Nós fizemos o acabamento do cordão e das pérolas com o lacinho. Olha que delicadeza que ficou. Muito fofo, né? Essa caixa é pra presentear, olha. E aí, a letra M da criança vai aqui no meio. Nós já vamos passar. Eu pintei essa inicial com essa tinta, tá bom? Ela é uma tinta spray da cor ouro, ok? Agora vocês sabem qual é. Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar a cola aqui. Deixa eu tirar essa tesoura daqui pra não atrapalhar. Ó, vamos passar uma boa quantidade de cola pra ficar bem colado. E já vamos colar ali e pronto, acabamos. Eu amei o resultado, ficou muito delicada. Vocês podem fazer este modelo pra presentear alguém, tá? Vocês podem fazer este modelo pra caixas convite de padrinhos de batizado. Pra padrinhos de casamento. Se for pra padrinhos de casamento, em vez de um inicial, vocês colocam duas, né? O que muda, gente, é os itens de dentro. A decoração, vocês podem usar da criatividade e dá pra ser pra qualquer ocasião, né? Uma caixa pra presentear em qualquer ocasião. Só se muda mesmo os itens de dentro, os mimos. Bom, deixa agora eu levantar, senão eu acabo colando errado. Eu preciso colar no meio. Gente, deixa eu botar pra mim só pra ter certeza que tá no meio certo. Pera aí. Quatro. Opa. E quatro. Pronto, tá no meio certinho. Tá. E está pronta a nossa tampa rendada. Gente, olha que lindo. Gostou? Então, deixe seu like, comenta, tá bom? Compartilha com as pessoas que você sabe, que quer aprender a trabalhar com MDF, tá bom? E hoje eu vou mandar um beijão pra Dani000. Ela tá sempre aqui acompanhando os nossos vídeos, sempre comentando. Dani, beijo grande pra você, querida. Muito obrigada pelo carinho e por estar aqui sempre acompanhando as nossas vídeo-aulas, ok? Então, fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado desta vídeo-aula. Nós nos vemos logo, muito em breve, com uma nova vídeo-aula. Então, pra você não perder nenhuma novidade, ative a notificação aí no YouTube, tá? Das nossos vídeos, pra que o YouTube possa avisar você toda vez que nós postarmos uma vídeo-aula nova. Até mais então, pessoal. Beijo grande e tchau!